O 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 Agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado E joga a mão pra cima e bate na palma da mão E deixa o seu corpo e vai descendo até o chão E joga a mão pra cima e bate na palma da mão E deixa o seu corpo e vai descendo até o chão E agora eu quero ver, quero ver você pular E agora eu quero ver, quero ver você mexer E agora eu quero ver, quero ver você dançar E agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado E joga as mãos pra cima e bate na palma da mão E mexa o seu corpo e vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima e bate na palma da mão E mexa o seu corpo e vai descendo até o chão E agora eu quero ver, quero ver você pular E agora eu quero ver, quero ver você mexer E agora eu quero ver, quero ver você dançar E agora eu quero ver, quero ver você mexer Beijo na boca, é coisa do passado Amor agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado Amor agora é, aí fala sério Dança da Maribela Dança da Maribela Dança da Maribela Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Mari Bela Ela tocou da Mari Bela Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Mari Bela Ela tocou Sinto que aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio Pega no ventinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no ventinho dela Pega no biquinho dela Desce devagarinho Dança da Mari Bela Dança da Mari Bela Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Mari Bela Ela tocou da Mari Bela Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Mari Bela Ela tocou Sinto que aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio Pega no ventinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no ventinho dela Pega no ventinho dela Pega no biquinho dela Dança devagarinho Dança na manibela Dança na manibela Dança na manibela Dança na manibela Vou voar no tapete de Aladim Pra levar você ao meu arém Vai mexer seu ventre para mim Eu vou fazer o que você quiser Rali, babá Com as mãos para o ar Rali, babá Movendo sem parar Rali, babá Com as mãos para o ar Rali, babá Movendo sem parar Vou dançar, vou dançar Seu pedido realizar Vou dançar, vou dançar Seu pedido realizar Oh, oh, oh Pedir Comece a rebolar Vou pedir Vem me hipnotizar Vou pedir Seu dedo na boquinha Na onda, na onda E baila com tapinha Mi hipnotizar Mão e no levanta uma mão Mão e não levanta um pé Mão e não mirando seu corpo Peleando pra ver como é Ao menos levanta uma mano Ao menos levanta um pé Ao menos girando seu corpo Peleando pra ver como é Ela adora esse ritmo Ele não sabe sambar Ela requebra, rebola e remexe E move seus pés sem parar Ele não gosta de festa Ela só quer agitar Ele não gira, não dá uma viradinha Não joga as mãos para o ar Pega na cabeça, pega na pitinha Pega na pitinha, pega na pitinha Pega na pitinha, pega na pitinha Pega na pitinha, pega na pitinha Pega na cabeça, pega na pitinha Pega na pitinha, pega na pitinha Pega na pitinha, pega na pitinha Pega na pitinha, pega na pitinha Ao menos levanta uma mão Ao menos levanta um pé Ao menos girando seu corpo Peleando pra ver como é Ao menos levanta uma mão Ao menos levanta um pé Ao menos girando seu corpo Peleando pra ver como é Ela adora esse ritmo, ele não sabe sambar Ela requebra, rebola e remexe, imola e seus pés separa Ele não gosta de festa, ela só quer agitar Ele não tira, não dá uma viradinha, não joga as mãos para o ar Pega na cabeça, pega na pontinha, pega no pezinho dele Pega no pezinho, pega na cintura, pega na pontinha dela Pega na cabeça, pega na pontinha, pega no pezinho dele Pega no pezinho, pega na cintura, pega na pontinha dela Parou, 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 bateu, levou Eu sou a chabaia, não chegou e abalou Parou, 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 bateu, levou Eu sou a chabaia que chegou e abalou Rebola, mexe, mexe, vem pra cá sambar O samba minutinho eu vou te conquistar E no caminho mais perto do seu coração O caldo e no pagode virou sensação Olha, molejo, 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 e vem chegando pra cá Olha, molejo, 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 e vem com a gente sambar Olha, molejo, 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 e vem chegando pra cá Olha, molejo, 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 e vem com a gente sambar Agora mexe pra mim, vem levantando as calas Agora mexe pra mim, com o caute no salão Agora mexe pra mim, e o roteio vai parar Agora mexe pra mim, se liga a banda vai parar Parou, 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 pra que parar? Se a banda parar o caute vai rolar É pra beber, e não pra simbriaga 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 Me gusta tequila, me gusta cerveja A cada manhã, bate na cabeça Me gusta tequila, me gusta cerveja A cada manhã, bate na cabeça Sangue, te douro, carta nevada Vem na colada, tequila, pum, pum Sangue, te douro, carta nevada Vem na colada, tequila, pum, pum Pra beber, e não pra simbriaga É pra beber, e não pra simbriaga É pra beber, e não pra simbriaga É pra beber, e não pra simbriaga Só tão envolvente, eu não paro de dançar A noite tá tão boa e tão longa será Eu sei que a pena é dança, o som do meu ou lodo Escorregue no balanço, pois é algo comum Só tão envolvente, eu não paro de dançar A noite tá tão boa e tão longa será Eu sei que a pena é dança, o som do meu ou lodo Escorregue no balanço, pois é algo comum É pra beber, e não pra simbriaga 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 Manda um aluno na tela pra beber, e não pra simbriaga Abada 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 Sacode aê Saco de iguajaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Saco de iguajaca, dê uma revolada E bate Eu e você nessa balada Sacode a iguajaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Saco de iguajaca, dê uma revolada E bate Eu e você nessa balada Sacode a iguajaca, olha só que lindo Festa animado e vão se divertindo E tem a mulherada, quanta gatinha No embalo dessa dança, vou escolher a minha Saco de iguajaca, o furo fica quente Dança sensual e estilo diferente E esse bem bolado, é pra você chegar E tirar uma onda com a família Abada Sacode a iguajaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Saco de iguajaca, dê uma revolada E bate Eu e você nessa balada Sacode a iguajaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacode a iguajaca, dê uma revolada E bate Eu e você nessa balada Sacode a iguajaca, de sábado em casa Curtindo o ragamope junto com os camaradas E rola um rateio, a turma é frimeza Churrasco na brasa Desce várias vezes Sacode a iguajaca, no meu bairro virou boda Todos querem provar essa dança tão gostosa E esse bem bolado, é pra você chegar e tirar Uma onda com a família abada Sacode a iguajaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacode a iguajaca, dê uma revolada E bate Eu e você nessa balada Sacode a iguajaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacode a iguajaca, dê uma revolada E bate Eu e você nessa balada Goathe criterio Palavina Prepare o terreno que uma dançada com Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Ui! Todo mundo! Olha a mãozinha! Todo mundo! Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Tchau! 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 Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, heavy samba! Tchau! 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 Tchau!